Esse é o último vídeo do nosso método Arpolo e iniciante em pasta americana. Lembrando que esse é o método iniciante e em breve teremos o intermediário. Antes de falar um pouquinho sobre decoração básica, eu quero mostrar para vocês uma dica sobre como colorir a pasta americana. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre as nossas pastas americanas coloridas, tá bom? Nós temos diversas cores, mas caso você queira trabalhar com a pasta branca fazendo o tom que você quiser ou a cor que você queira, você pode simplesmente utilizar os nossos corantes liquid gel, que são corantes hidrossolúveis e com alta concentração. A dica que eu vou dar para vocês é a seguinte, toda vez que a gente for fazer o tingimento da pasta americana, a gente tem que lembrar que eu tenho açúcar em grande quantidade e aqui eu tenho um corante que tem como base água. Quando a gente coloca água no açúcar faz com que ele derreta. Então vamos lá, se você tem 800 gramas para poder fazer o tingimento, eu vou sempre retirar uma pequena porção, vamos dizer que 50 gramas destes 800. E nessa quantidade pequena vai ser onde eu vou adicionar o corante. Vou colocar aqui e vou misturar. Essa pequena porção vai ser a porção que vai começar a derreter o açúcar e a pasta ficar um pouquinho mais molha. Mas isso é normal, porque lembrando, a gente está colocando um pouquinho de água, que seria o corante, no açúcar, que é a pasta americana. E isso iria acontecer se por acaso eu fizesse na parte maior, uma pasta que iria ficar grudando demais. Então você deve fazer da seguinte maneira, colocar na pequena porção, na pequena parte, dissolver todo o corante e assim que estiver bem homogêneo, você vai pegar essa parte e vai colocar na parte maior. Como não tem mais líquido aparente, não vai fazer com que o restante do açúcar, que seria a parte maior, derreta. Tá bom? Vou retirar a luva para poder facilitar a mistura. E aí eu posso simplesmente vir e fazer o tingimento dela toda. Para cobrir um bolo, a pasta americana precisa estar íntegra 100%, tá bom? Assim como ela veio na embalagem. Então dessa maneira você consegue tingir a pasta americana e utilizar ela sem ficar muito mole após adicionar o corante. Se eu achar que esse tom aqui está muito claro e eu gostaria de um tom mais escuro, eu vou fazer da mesma maneira. Vou retirar. Voltar para ter a cor mais escura. Tá bom? Aqui eu tenho os bolos prontos. E já estão prontinhos para a gente começar a decorar. Nós temos diversos tipos de pastas, além da pasta americana, que é a massa para flores, massa elástica e pastilhagem. Que são pastas para preparar decorações. São pastas que secam. E no próximo nível a gente vai utilizá-las para mostrar para vocês um pouquinho mais. Elas estão nessa embalagem aqui, tá? E cada uma tem a sua função. Eu vou explicar resumidamente cada uma. Pastilhagem. O nome já diz. Pastilha. É aquela pasta que a gente vai utilizar para trabalhos manuais rápidos e de secagem muito rápida, como bases, estruturas e assim vai. Massa elástica. O nome já diz. Elástica. Se você quer fazer aquele laço bem bonito, europeado ou com trabalho que emite tecido, essa é a pasta que você vai utilizar. Massa para flores. O nome já diz também. Flores. Porque é uma pasta que você consegue abrir bem fina, tão fina, que vai se aparentar uma pétala de flor. Então se você quer trabalhar de forma delicada, como um babado, um laço também bem fininho, é ela que você vai utilizar. Todas essas pastas vão secar e te trazer um trabalho como esse daqui, bem firme. Esse aqui é um morceguinho que eu vou utilizar para decorar o nosso bolo. E gente, pasmem. Esse morcego foi feito outubro do ano passado. Nós estamos em junho de 2024. Ele foi feito outubro para uma professora nossa, que é a Patrícia, que é a Laura João Pessoa. E ela arrasou nessa modelagem aqui. Esse é o diferencial de trabalhar com pasta americana. Você pode fazer trabalhos, as suas decorações, com bastante tempo de antecedência. Só guardar no local bem seco e arejado para poder ficar perfeito. Tá bom? Hoje em dia a gente consegue encontrar com facilidade diversos moldes para poder fazer trabalhos, decorações, com acabamentos. Tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês um. Que é como se fosse uma cordinha para colocar como acabamento. Tá bom? A pasta americana pura. Eu venho aqui, coloco no molde, posso apertar um pouquinho. Retiro o excesso. E aí eu tenho uma cordinha para utilizar com o acabamento do meu bolo. Tá bom? Esse aqui é só o modelo de molde de silicone. Hoje vocês encontram uma diversidade incrível em lojas de confeitaria, tá? E eu posso fazer a aplicação aqui no meu bolo. Olha como fica legal. Para colar eu posso utilizar um pouquinho de água ou uma colinha de CMC feita com o nosso CMC Arcolo. Ou até o soft brilho para fazer essa colagem. E aqui, de forma fácil e prática, eu posso aplicar uma modelagem e já tenho um bolo decorado. Olha como fica bem bonito. Lembra da massa para flores? Que eu falei para vocês? Com ela a gente consegue fazer essas coisas lindíssimas aqui, que são flores de açúcar. Flores comestíveis. Que também facilita na hora de a gente fazer uma decoração bem legal. Tá? Eu posso simplesmente vir aqui e colocar no meu bolo. E de forma fácil e prática, eu tenho uma linda decoração feita com flores. Que pode ser um bolo de casamento. E assim vai. Olha como fica bem legal a decoração. Aqui eu também tenho um outro bolo. Eu posso utilizar esse laço. Tá? Que foi feito com pasta americana. Tá bom? E a utilização de CMC. O CMC, gente. Carboximetil celulose. É a sigla de uma goma inespessante. Quando a gente coloca o CMC na pasta americana, ele age como desumidificador. Retira a unidade da pasta americana e faz com que ela fique bem sequinha. Então se você quer modelagens rápidas, fáceis e práticas. Tá? Rapidinhas ali. É só adicionar um pouquinho de CMC na pasta americana e você consegue fazer um laço. Como esse, por exemplo. Que tá bem sequinho, ó. Bem firme pra que você possa colocar na decoração do seu bolo. Isso aqui se chama renda de açúcar. Como que foi feito isso aqui? De forma fácil também. Utilizando a nossa renda flex. Que é um glacê ou creme que a gente vai espatular naqueles tapetes. Tá? Uma pasta de açúcar que a gente vai espatular naqueles tapetes específicos de silicone para renda. Deixar secar em temperatura ambiente ou acelerar um pouquinho no forno. E a gente tem essas rendas aqui, ó. Bem flexíveis e maleáveis. Que a gente pode também fazer a aplicação no bolo. Esse tapete aqui, ó. Por exemplo. Deixa eu mostrar pra vocês. Nesses tapetes aqui. Na embalagem, gente. Dos nossos produtos possui também a informação de como você vai utilizar. Tá? Então só seguir aqui direitinho como tá aqui na renda. Na embalagem da renda flex. E você consegue fazer a aplicação. Então de forma fácil e prática. Vejam como é fácil fazer uma decoração. E aqui a gente tem três bolos decorados para diversas ocasiões. O intuito dessas lives, desse curso Método Arcoólico Inicioso na Pasta Americana. Foi ensinar pra vocês o básico. Tá? Que muita gente tem dificuldade. Que é o preparo da massa. E a estruturação do bolo para receber a pasta americana. Então esperamos que vocês tenham gostado desse curso. Lembrando que em breve nós teremos o Método Arcoólico Intermediário em Pasta Americana. Onde a gente vai ensinar pra vocês um pouco mais sobre decoração e o mais legal. Bolo de verdade em andar. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre tudo que aconteceu aqui. É simples. É só mandar uma mensagem aqui no nosso Instagram. Que nós temos o prazer de responder vocês. Tchau, tchau. E até breve.